Gente, hoje desde de manhã eu tô recebendo várias ligações estranhas. Uma perguntou se eu conheço o João, outra o Pedro. Aí agora uma moça falou assim, olha, esse telefone é do Rafael? E sempre o mesmo DDD. Eu falei, não, esse telefone não é do Rafael. Aí ela falou assim, olha moça, eu tô te ligando desde de manhã porque eu queria saber de quem é esse telefone. E ela falou assim, você tem certeza que não é do Rafael? Eu falei, não. Aí ela falou assim, ah, eu não acredito, ele me passou um número errado. Eu falei, moça, eu conto histórias na internet, me conta essa história. Aí ela começou a rir e me contou. Essa moça é dona de uma loja de roupas, roupas femininas e masculinas. E aí esse cara comprou roupas masculinas no site, comprou uma boa quantidade. Aí ele entrou em contato com a loja pelo WhatsApp dizendo que o cartão dele não tava passando no site, não tava aceitando por algum motivo. Foi quando ele conheceu essa moça que me ligou. Só que conversa vai, conversa vem, ele apaixonou nela, ela apaixonou nele e eles se encontraram pessoalmente. Foi aí que ela começou a desconfiar que tinha caído num mega golpe. Um cara entrou em contato com uma loja de roupas por WhatsApp dizendo que o cartão dele não tava passando no site. Começou a paquerar a moça que atendeu ele no WhatsApp, que era dona da loja. Os dois saíram juntos, ficaram o fim de semana juntos. Até que a moça começou a confiar nele e entregou as roupas pra ele sem ele pagar e sem passar cartão. Mas tudo bem, porque os dois já estavam pensando em namorar. Aí ele passou um telefone pra ela. Só que esse telefone, aparentemente, não é dele. Ah, por quê? Porque é meu! A moça acabou de me ligar falando, olha, esse telefone é do Rafael. Porque senão, eu acho que eu caí num golpe. E ele não tem nenhuma rede social. Ai, gente, a vida do empreendedor não tá fácil. Enfim, até onde eu sei que esse Rafael sumiu. Tem amiga minha que eu olho e falo assim, não, não é possível que eu aceitei ser amiga dela. Ontem, nós estávamos na casa de uma amiga nossa. Nós somos um quinteto. Uma das nossas amigas não pôde ir, disse que ia trabalhar, não ia dar tempo. Ok. Então, ficamos nós quatro conversando, comendo pipoca. De repente, a gente escutou um barulho na prateleira, embaixo da televisão, na sala da minha amiga. Uma amiga pegou um rodo, a outra pegou uma vassoura. Uma delas pegou um rolinho de massagear o rosto. Eu falei, amiga, você vai fazer o quê com isso? O barulho começou a ficar cada vez mais constante. Aí, ninguém tinha coragem de abrir a gavetona dessa prateleira. Eu falei, gente, vamos abrir todo mundo junto, as quatro. Quando a gente abriu, uma amiga minha começou a passar mal. Minha amiga, que é dona da casa, olhou e falou, gente, eu não sei como que isso foi parar aí. Eu falei, ó, o negócio não é como que foi parar aí. O negócio é o que a gente vai fazer com isso agora. A gente tá bem lascada a partir do... Tinha só uma pessoa deitada de bruxos e móvel dentro desse móvel. Aí, eu falei, gente, e agora? Só que enquanto a gente tava conversando, a gente percebeu... Lembra aquela amiga que falou que não ia, que não podia? Então, era ela que tava lá dentro. Aí, ela acordou. Ela tava dormindo, né? Aí, ela acordou e falou assim, gente, eu cheguei mais cedo. Porque essa minha amiga que fez essa sessão de filmes em casa, ela mora com a mãe. Então, essa nossa amiga chegou mais cedo, não tinha ninguém lá, minha amiga tava trabalhando. Ela subiu, ficou na sala e quando viu que a gente tava chegando, ela falou assim, ah, eu queria escutar o que vocês iam falar, se tavam falando de mim. E o quanto ela confia nas amigas dela! Só que aí, ela começou a escutar a nossa conversa e dormiu. Enfim, né? Ela continuou assistindo o filme com a gente. Contar pra vocês o que eu escutei no shopping hoje. Tinham duas amigas discutindo sobre relações. Aí, uma falou assim, ah, eu conheci um mocinho na academia, 25 anos. Ele é lindo. Todas as meninas da academia querem ele. O único problema é que ele sabe que é bonito. Ai, olha o golpe. O golpe tá aí, né? A outra falando assim, eu encontrei um cara que me valoriza, que me dá vários presentes. Inclusive, essa semana eu ganhei um carro. Gente, um carro. Aí, a outra falando assim, não, eu acredito no amor. Eu quero ficar com alguém por amor. Aí, a outra falou assim, não tem como não amar ele. Ele faz tudo pra mim, me respeita. Aí, a outra menina falava assim, não, eu gosto de adrenalina. O único problema é que eu sou ciumenta. E, gente, a pessoa ciumenta vai pegar um cara super lindo da academia, que todas as meninas querem. E, pelo visto, ele também se acha, enfim. Aí, a menina falou assim, mas e o fulano? Qual que é o defeito dele? Todo homem tem defeito. Perguntando o defeito do velho rico. Aí, o defeito do velho rico que a menina tava ficando é, ele ronca. Gente, a menina ganha presente, ganha carro. Inclusive, 11 horas da manhã, a menina estava no shopping fazendo compras e depois ia pra academia. O defeito do cara é que ele ronca. Mas, como ele sabe desse defeito dele, na casa onde eles estão morando, ela tem o quarto dela e ele tem o quarto dele. Pra ficar mais confortável pra ela. Porque ele sabe que o ronco dele incomoda. Gente! Aí, a outra menina falou, mas eu não ficaria com um homem feio. Aí, a outra falou, ah, eu não acho ele feio, eu acho ele muito bonito. E, quanto mais eu conheço ele, mais bonito eu acho que ele é. Aí, a outra menina falou assim, ah, mas eu não ficaria com um cara tão mais velho que eu. Pelo que eu entendi da conversa, a menina tinha uns 26, 27 anos. E o ficante dela era 20 anos mais velho. Gente, 47. Ok. Quem nunca já esteve na rua e fez assim, ó, disfarçadamente pra ver se tá tudo certo. Estava deixando o Kenny no trabalho hoje cedo e aí eu fui arrumar o espelho do carro e dei uma conferidinha aqui. Estava vindo um moço de lá pra cá com o celular na mão e ele viu eu fazendo isso e começou a rir. Aí, como o vidro do carro tava aberto, ele parou e falou pra mim assim, e aí, tá tudo certo? Eu falei, olha que encherida. Eu falei, tá tudo certo. Eu ia ficar com vergonha, mas eu pensei, São Paulo tem milhões de habitantes, ele nunca mais vai me ver na vida. E ele foi embora. Só que, de repente, eu vi ele voltando e olhou pra mim e falou assim, você não é a Cacau do TikTok? Eu falei, não. Só que eu falei rindo, aí ele olhou pra mim e falou assim, eu estava gravando um vídeo da rua pra mandar pra minha namorada e eu filmei você fazê-la assim. E você é a Cacau do TikTok, sim, que eu te sigo. Agora eu entro nas minhas redes sociais, vocês não têm noção do que ele fez com esse vídeo. Gente, vocês não têm noção real, porque ele teve uma criatividade O menino me viu na rua, né, dando uma conferida que estava tudo ok. Eu estava muito cheirosa. Só que ele fez uma montagem de vídeo na rede vizinha dele. E olha aqui a música, escuta. Ó, peraí. De negretinho com uma faixa branca Um gambazinho que adora criança E todos dizem que ele cheira mal Então vai ser esse cheiro natural Olha isso, gente. Na música fala que um gambazinho Bonitinho, enfim. E esse é o cheirinho natural dele. Enfim, se vocês virem esse vídeo, não compartilhem, tá? Muito obrigada. Cacau, amo você. Ô, porque eu quero te encher. Tomei vergonha na minha cara e estou indo com frequência na aula de dança. E é claro que agora eu tenho fofoca. A professora de dança tem um caso com o diretor da escola. Não tem, filha. É mentira? É mentira da mamãe? É, não mentira, não. Não é mentira, filho. A mamãe descobriu, sabe como? Eu vi os dois juntos. Ah, mentira, mentira. Mentira não, é verdade. Ah, mentira. Eu fui trocar de roupa no provador E na hora que eu entrei eu dei de cara com os dois. Aí ela falou pra mim assim O que você quer que eu faça pra você não falar isso pra ninguém? Ah, mentira, mentira. É verdade, filho. Vou contar pra vocês o que eu propus pra ela Pra não contar nada pra ninguém. Só pra vocês, né? Mentira. É verdade. Não é mentira. Essa escola de dança não é acessível pra todo mundo Porque a mensalidade é bem cara. Então eu propus pra minha querida professora Ter um coração muito generoso E dar aulas aos sábados Gratuitamente Para as pessoas que não têm condições de pagar a aula. E o que que ela fez? Vai começar a abrir as aulas Sem ser na próxima semana, na outra. Ela propôs isso para o diretor Que no caso é o amante dela, né? E ele aceitou, gente. Olha que bacana. Achei, assim, ela com o coração muito bom. Hoje, na parte da manhã, eu fui secretária do meu noivo na clínica dele. E aí entrou uma paciente super feliz, falando que todo mundo indicou o doutor Kenny. Falei, que legal! Ela falou, eu conversei com ele por mensagem, ele é muito educado. Eu falei, nossa, isso sim! Aí ela falou assim, nossa! Ele é um ótimo profissional, né? Falei, é, tô louca pra conhecer ele. Falei, nossa, que legal! Aí ela falou, ele é bonito. Eu, oi? É, muito bonito. Particularmente, eu acho ele muito bonito. Aí ela falou assim, você sabe se ele é solteiro? Falei, não sei. Não, não sei. Ela falou, a gente tá trocando várias mensagens. Falei, sério? Nossa, que legal! Fiquei surpresa agora. Você quer ver? Claro! Gostaria, gostaria muito. Vamos ver a mensagem. Assim que ela deu o telefone dela na minha mão pra eu começar a ler, né? As mensagens já estavam tremendo. O Kenny aparece e fala, vamos, fulana? Falou o nome dela. Falei, não, só um minutinho. Só um segundinho que ela tá conversando comigo aqui. Eu li alguns comentários de vocês falando, ah, por que que na hora que ela perguntou se ele é solteiro, você já não falou que ele não é? Gente, é uma paciente. Ela chegou super feliz, super animada. Eu não posso simplesmente jogar um balde de água fria nela, entendeu? É, e também porque eu queria que ela desabafasse comigo, né? E aí eu fui ver as mensagens, né, filho? Quando eu fui ver as mensagens, eu pensei, gente, eu que achei que minha amiga era iludida. Essa daqui é mais. Eu acho que é top 1 de ilusão. A única coisa que tinha nas mensagens, em relação à troca de mensagens, era o horário e o dia que era melhor pra ela. E aí ela falou, e aí, o que você acha? Tratamento, né? Já. Eu acho que em relação a, ah, ele é muito legal, muito educado, foi porque ela marcou numa data. E aí falou pra ele, ah, eu não vou poder ir, porque eu tenho que ir num salão, tal. Aí ele falou, não, tudo bem, a gente pode mudar outra data, o importante é você vir. Na hora que ela foi embora, ela não remarcou, passou direto pela secretaria, não falou nem tchau pra mim. Por quê? Porque o Kenny contou pra ela que eu namoro ele, que temos um filho. E aí E aí E aí